Até mais, Marina. Até mais, tchau. Eu vou acabar com você. Socorro! Alguém ajuda aqui! Eu tô cansado de ser humilhado por sua causa. Isso aqui é pela primeira camisa, pela camisa de agora, e por ter me afastado do seu palito. Joutinho, seu desgraçado. Para com isso, ele é. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você tá louco, cara? Desgraçado. Ele tá sangrando de óculos e podia ter matado ele. Ele merece, ele merece morrer. Para! Marina, chama a ambulância. Ajuda, faz alguma coisa. Giovanni, você tá com dor.